Por maiores que sejam as dificuldades que você esteja enfrentando na sua vida Reclamar não vai resolver nada e apenas aumentará o seu sofrimento O melhor a fazer é aceitar a situação e lutar pela superação É só fazer por acontecer Você vai se dar bem nesse grande desafio que se cruzou em seu caminho Você é capaz e mais importante que tudo Você é mais forte do que imagina Talvez você precise aprender, crescer e evoluir Pois por muito que custe, é nas dificuldades que descobrimos nossas verdadeiras forças Que fortalecemos nosso caráter e nos tornamos vencedores O poder está dentro de você Lembre-se, juntos somos mais fortes Lembre-se, juntos somos mais fortes